olá navegantes tudo bom com vocês olha eu aqui maurício e mostrar pra vocês é essa plantinha aqui ó quem conhece ela eu acho essa plantinha que fenomenal é uma planta tão interessante que até o nome dela é massa topsy turvy é topsy turvy é uma plantinha linda magnífica eu ganhei ela nesse vasinho já tá aqui faz alguns dias tá até com alguns probleminhas eu tenho que mexer nela mas eu queria mexer nessa plantinha na frente de vocês né mostrando pra vocês como que é o replante como que é que a gente tira mudinha e hoje tá aqui essa minha plantinha magnífica que eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz a muda dela eu preparei aqui alguns substratos já na verdade eu contei aqui umas quatro mudas nessas quatro mudas eu preparei três vasinhos o quarto eu vou preparar aqui com vocês quem já viu aí as minhas canecas eu amo caneca já furei ali falta só um furo porque eu gosto de colocar quatro tem três vou furar mais um deixei pra furar com vocês vou mostrar que é simples uma faquinha uma faquinha você consegue fazer esse furo pronto tá furado eu gosto depois de furar e por dentro tirar só aquelas rebarbas que ficam porque essas rebarbas elas elas atrapalham quando eu coloco o paninho ali para poder evitar que a terra vaze ela atrapalha o paninho o paninho tem gente que usa é outro tipo de tecido eu uso esse daqui tem gente que não usa de tecido nenhum eu uso eu gosto de depois eu comecei a usar esses tecidos nos meus vasos a minha mureta onde eu coloco as minhas plantinhas ela parou de ficar suja né porque não escorre mais a água amém brita para poder fazer uma drenagem uma camada de drenagem pode ser cascalho pode ser é que a gente coloca carvão pedacinho de carvão o bom do carvão também que ele faz bem para a planta né eu uso carvão triturado no meu substrato e o carvão aqui no fundo também os pedacinhos tem a função da pedrinha e também ajuda a dar mais riqueza no substrato vou colocar aqui o substrato em si que já está preparado tem vídeo aí no canal que mostra como que eu faço meu substrato sobrou um pouquinho beleza os quatro recipientes estão aqui prontos esperando a plantinha vamos agora desplantar essa plantinha eu ganhei ela já tem algum tempo eu já devia ter tirado ela daqui hoje tava olhando ela tava começando até a dar fungos nela né eu não sei se eu vou conseguir aproveitar todas as mudas uma dica de quando você for retirar uma suculenta ou outra planta do vaso ainda mais se ele for de plástico aperte dois três dias sem molhar para a areia para o substrato na terra está seca fica mais fácil para você mexer sem danificar as raízes aperte assim um leveza o vaso ela vai soltar soltando você vem e retira o vaso da planta olha tá vendo aqui como eu quero fazer mudas eu vou desmanchar a esse substrato né desmanchar o torrão vamos dizer assim até porque eu preciso trocar de substrato é um substrato bom bem drenado é bom para você olhar como que está também as raízes da sua plantinha as minhas raízes estão até boas muito bom gostei dessa plantinha olha aqui que eu vou fazer eu vou separar algumas mudas eu tô vendo que tem uma aqui é só você tirar olha saiu duas junto vou separar aqui vou pegar mais algumas tem duas grandes agora muito bom separei pronto eu tinha uma plantinha de vaso cheio agora tenho quatro plantinha na verdade são três é que uma tá em duas eu acho que vou separar elas não sei ainda vamos ver se aproveita sempre vou fazer isso para retirar as folhas secas aparecem folhas secas embaixo você vai tirando tira as folhas secas para não não atrair mais fungos para não atrair é pragas os indesejados tem umas praguinhas que dá nas suculentas chamada colchonilha e elas amam folhas secas prontinho minha muda está retirada você só vai plantando agora eu vou pegar essa aqui a maior deixa a maior não maior essa aqui então essa eu vou plantar aqui basta fazer um furinho uma covinha né e encaixá-la está plantada está plantada e afixada vou plantar uma aqui deixa eu ver acho que eu vou plantar essas duas juntas deixa eu plantar essa maior a gente decide o que vai fazer com a outra depois topsy turbe é uma plantinha muito linda eu gosto desse formato vocês conseguem ver o formato é lindo eu gosto desse formato eu gosto dessa cor é uma plantinha que eu fazia tempo que eu desejava ela e aí eu ganhei fiquei muito feliz quando eu ganhei essa plantinha olha uma flor que é uma folhinha que ela está boa essa folhinha eu vou colocar para tentar fazer o enraizamento dela ela dá brotações é pela folha olha já estava dando raizinho aqui aí nasceu outro novo broto muito bom mas tinha que tirar o vasinho vocês viram lá estava muito apertado não dava para continuar com ela lá ela tinha que tirar mesmo deixa plantar ela aqui muito fácil de plantar já estava com o substrato pronto faz tempo que eu deixei esse aqui já prontinho deixa eu decidir agora aqui o que eu vou fazer com essa daqui se eu separo se eu não separo deixa eu limpando ela para a gente decidir aí no meu canal tem alguns vídeos mostrando vários tipos de plantas como cuidar de uma planta de outra essa plantinha que eu estou mexendo aqui com vocês mostrando para vocês ela é considerada uma suculenta suculentas são plantinhas sensacionais incríveis eu não conhecia até um ano ano e meio atrás aí foi apresentado esse universo das suculentas tem gente que fala que não gosta de cultivar suculentas porque dá muito trabalho realmente o cultivo é diferente das outras plantas mas compensa gente quem não conhece suculentas aí ó vá numa floricultura vá num viveiro peça para ser apresentada suculentas vocês vão ver quantas plantas magníficas tem nesse universo das suculentas pronto eu resolvi separar aqui as mudinhas né vocês viram né olha como ficou essa daqui a mudinha linda assim quase não aparece o poder dessa plantinha aqui uns dias eu vou mostrar ela para vocês como que ela ficou já desenvolvida vocês vão ver como que é uma plantinha fenomenal muito boa amo essa plantinha sempre vi no nos canais que eu acompanho e sempre quis ter uma hoje eu tenho tá aqui a minha topsy turve é quem já conhecia essa plantinha aí quem já tinha ouvido falar nesse nome quem conhecia a plantinha mas não sabia que era esse o nome deixa aí nos comentários quero ver o conhecimento que vocês têm dessa plantinha o que que vocês é já ouviu falar dela ou dela ou da ou vocês conheciam a plantinha e não sabia o nome ou sabia o nome conhecia a plantinha agora vocês sabem os dois deixa eu terminar de plantar essa daqui eu acabei de receber uma encomenda de um amigo meu pedindo uma muda de 11 horas juarez ô juarez vou preparar essa muda agora e fiquei muito feliz né eu tenho até que levar umas mudas eu vou ver se o horário ainda dá para fazer hoje para uns amigos meus e eu gosto disso eu gosto quando amigos é vejam os meus vídeos gosta de uma ou de outra planta e entra em contato comigo pedindo é muda de planta pedindo dicas de como cultivar é isso aí é interessante é a interatividade que tem entre mim e vocês eu gosto disso eu gosto de conversar eu gosto de de falar não só aqui com vocês mas também lá nos comentários fala lá para mim o que vocês estão sentindo ah Maurício eu queria conversar sobre outros assuntos não sobre planta estou lá só falar amo conversar sobre todos os assuntos independente do que é aqui ficou o trabalho de hoje essa topsturve replantada eu fiz aqui de um vasinho eu fiz quatro mudas essa maior ficou magnífica essa daqui não sei se vai dar certo porque essa aqui começou a dar fungos ainda bem que eu tirei se não esse fungos espalha para as outras mas ficou aqui um trabalho muito bem feito eu gostei dessas desses replantes eu vou esperar lá enraizar um pouco não vou molhar ainda hoje vou molhar talvez amanhã porque teve uma aqui por exemplo que eu tive que quebrar ela ela ficou uma cicatrizinha ali mas até amanhã ela seca é uma plantinha muito resistente essa daqui e eu deixo aqui o meu canal aberto para vocês quer falar comigo quer conversar sobre qualquer assunto estou aí esperando vocês amém comenta aí o que vocês acharam da plantinha se inscreva no canal para ver como que ela vai se desenvolver eu vou fazer vídeos futuros sobre ela e se gostou dela e conhecia ou não conhecia está conhecendo agora e gostou do nome topsturve deixa um like aí para mim amém